Olá, traders mais amados do Brasil, meus seguibores, estou aqui de volta, é um pássaro, é um avião, não, é um mendigão, galera, vim aqui hoje dar o ar da graça, né, mercadinho hoje, doleta explodiu, chegou lá aos 4.133 pontos, ou seja, 4 reais e 13 centavos, foi a máxima aqui da doleta, mercadinho tá titubeando, índice já entrou em leilão, tá travado, não tô mais com a senha na Profit, não opero mais hoje, passei a tarde toda hoje operando com um colega nosso, mentorando Emerson, do Paraná, gente finíssima, opera o mercado aí há muitos anos, mas não na modalidade do day trade, no day trade ele tá apenas um ano e hoje a gente passou a tarde operando junto aí, e esclarecendo várias curiosidades dele com relação ao operacional do scalping reativo. Galera, recebi muitas solicitações hoje no meu WhatsApp EP durante o período operacional, né, por quê? Porque o mercado enlouqueceu, o chicote estralou e quem está despreparado, carregado, num cenário desse aqui, meu amigo, vai ser uma carnificina. Galera, não é pra operar a conta real quem tá em período de aprendizagem. Você quer testar? Você vem com um contratinho levinho, levinho, levinho. E mesmo assim, a pancada que a doleta foi hoje, pode causar um estrago aí na tua conta se você não tem prudência. Galera, quem tá começando a operar no mercado, no mínimo seis meses de treino no simulador. É rômalo, mas simulador não paga a conta. Infelizmente, ou você passa pelo período de maturação, aprendendo o que você tá fazendo, ou você vai tomar na rabiola como um monte de gente tomou hoje na rabiola. Não adianta me ligar durante o período operacional, porque ou eu tô operando ou eu tô dando mentoria online. Como é que eu vou ajudar você? Ah, não, compra aqui, sai dali, isso eu tenho que fazer aqui, galera, não existe. Isso eu deixo bem claro lá, não me liga durante o período operacional, que eu não consigo atendê-los, de jeito, maneira. Ainda mais eu compro, falo pra você, compra lá, vira aqui, vira ali, sai ali, e você toma na rabiola de vez, aí o culpado é o mendigão, né? Não, não tenho CNPI pra dar cal, não posso orientá-lo em pregão em tempo real ao vivo, tá bom? Não, não consigo atender ninguém durante o meu período operacional, que é compreendido entre 9 horas da manhã e 18 e 15, tá? Terminou o período operacional, eu respondo todas as dúvidas no meu WhatsApp lá. Pode mandar, Romulo, o que é ranking de corretoras? Como configura? Me manda o layout? Ah, me ajuda a entender como é que funciona o acumulado de agressão? O que é pivô? Pode perguntar o que você quiser. No WhatsApp lá. Terminou o período operacional, aí eu respondo todo mundo, tá bom? Não dá pra eu parar o que eu tô fazendo pra falar, pra te tirar do calor, eu posso te implicar ainda mais. Entende? O mercado não tem lado certo. O mercado não tem lado certo. Tá bom, eu vendi aqui no 4.100 pontos porque eu achei que tava no máximo, animal! O mercado não tem teto e não tem fundo, filho! Você tem que aprender a reagir ao mercado. Ainda mais com essa conversa de RLP aí, que a corretora entrou com a contraparte. Você entrou vendido, ok? A corretora entrou comprada. Ela vai te amassar, meu filho. Analisa o mercado. Vem devagarinho. Eu tenho certeza, quem tem experiência no mercado, não vai recorrer a ninguém na hora que tá no calor. O cara sabe o que tá fazendo, né? O cara pra tá operando em conta real, é o que eu digo, já tem que ter no mínimo 6 meses, galera. Para! Todos os meus vídeos aí eu falo essa bagaça aí. Não vem pra conta real! Porra! Vai perder grana, vai perder, não tenha dúvidas. Olha o que o mercado fez hoje. 433, olha lá a mínima. Jesus e Maria José. 52, ok? 8,5 é 10,60. Mais 40, 48,5. 48,5, aqui ó. 4.148,5, certo? 48,5 pontos do 100. Ah, o 33, 48, 75 pontos. 81 pontos vezes 2. 160 tiques. Amigo, isso aqui amassa qualquer animal no mercado se não souber operar. Entende, galera? Então tá aí um aviso aos navegantes. Não entre em contato comigo durante o período operacional pra dizer que você tá no calor e não consegue sair. E infelizmente eu não vou poder te ajudar. Não é essa a proposta da mentoria, tá? A proposta da mentoria é auxiliá-lo a entrar no mercadinho levinho, devagar, mas isso depois de 6 meses de treino. Não posso atender agora. Estou live! Então, galera, por favor, tá? Tá lá as explicações no WhatsApp. Durante o período operacional não consigo atender. Tá? E durante o período da mentoria, que são 3 meses de atendimento, não é nem pra você tá em conta real. Você não tá gabaritado pra ir pra conta real. E depois que perder e tomar na rabiola, não adianta chorar. Desculpa, mas é assim que funciona. Tá bom, galera? Tá aí. Fechamento da semana. Hoje nós fizemos 12 operações. Fiquei no calor no índice. Vendi no rompimento ali dos 98.300 pontos. Acreditei que ia cair mais. Ele me amassou. Fiquei 400 reaisinhos pra trás ali. Gerenciando o rotativo, trocando. E fazendo a mentoria ao vivo com o nosso colega Emerson. Explicando. Olha aqui, não se alavanca demais. Olha onde tem resistência. Se a gente vender aqui, a gente vai ficar mais alavancado ainda. Não pode. Calma. Analisa o cenário. Olha como é que tá o volume at price. Olha a bull power. Entrou o volume. Cumulado de agressão tá vendido. Para. Olha a BTG comprando. A BTG comprada com 16 mil. Entrou com mais 400. Contrato de agressão de compra. Vamos entrar agora? Não. Entende, galera? Então são várias coisas que você tem que analisar. Pra tomar uma decisão se entra ou não no mercado. Você viu a represa de Brumadinho lá? Que explodiu, levou tudo que tava na frente. É a mesma merda. Se doler tá aqui vindo pra cima aqui. É a mesma merda que a represa de Brumadinho. Atropela qualquer um. Principalmente quem tá pesado. Meu Deus do céu. Hoje foi, ó. Chateado. 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 Monde de Rômulo. Perdi. Mas não era pra você nem tá na conta real, filho de Deus. Eu não falo pra você. Treina no mínimo seis meses. Tem nego que tá uma semana no simulador e vem boletar no dólar. Meu Deus do céu. É isso que acontece. Entendeu? Aprendeu uma lição ruim. Da pior forma. E é isso que vai acontecer com imprudência, galera. Não. Você tem que treinar. Deita os cabelos no simulador. Simula janeiro, fevereiro, março, abril. Simulador da Neológica. Fantástico. Permite você vivenciar um cenário sem perder dinheiro. Pra aprender. Pra sentir o que o mercado pode fazer. Quando o mercadinho tá com uma rangezinha de 10, 20 pontinhos, o cara trabalha legal. Quando faz 40 pontos, o cara se perde. Por quê? Porque não treinou vários cenários. Você tem que treinar aquele cenário que tem essa range de 50 pontos pra você aprender se sobressair dentro do jogo. Galera, vamos cair na real. Você tá diante do mercado mais difícil do mundo de ganhar dinheiro fácil. Apenas 5% sobrevivem de day trade no Brasil. Tá entendendo? Então tem que ter pé no chão, tá? Tem que ter pé no chão. E não me liga durante o período operacional. Não dá pra atender. Isso me incomoda, me atrapalha, porque eu tô operando. E tô dando aula tarde ainda, junto com o... Vamos respeitar o colega nosso que tá aprendendo, né? Hoje é umas 4 ligações. Eu já mandei no WhatsApp. Não atende durante o período operacional. Não me ligue, por favor. Entende? Aprenda a tomar as próprias decisões com cautela. Se você não tem esse conjunto de informações, não venha pra real. Isso aqui vai virar um cassino, né? Aí você treina uma semaninha lá no... Aí não, aí não. Chega. Para. Então já tô mandando um vídeo público aqui. Por favor, não me ligue durante o período operacional. Porque eu não consigo atender. E ao invés de te ajudar a sair do calor, eu posso piorar a tua situação. Então se você entrou nesse calor aí, é por tua... Livre, espontânea, vontade e por tua conta em risco. Tá bom? Vamos ter mais prudência. O mercadinho dá pra tirar dinheiro? Claro que dá. Mas dá pra perder muito dinheiro. Dá pra você sair careca, pelado e sem dente daqui dessa bagaça aqui. Vamos ter catela, tá? Por favor. Tá bom, galera? Então é isso aí. Fechamento da semana. Mercadinho difícil. Fiquei no calor hoje. Uns 40 minutinhos trabalhando o scalpingzinho. Reverti a posição. Ainda deu tempo de fazer algumas outras operações. Mesmo em um mercado assim. Pô, galera. Tendência de alta. É tendência de alta. Me explica o que você tá fazendo vendido. Achei que era exaustão. Então se você acha, amigo, não entra no mercado. Tá? Se você tá no mercadinho mais difícil do mundo, achando alguma coisa, saia do mercado imediatamente, antes que ele arranque suas penas. Se é que já não arrancou. Tá bom, galera? Então vou ficando por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Agora vamos treinar, né? Merda já tá feita. O que vai fazer? Treinar. Deixa a galera churrascar e vamos treinar. Né? Ah, vou recuperar o dinheiro na segunda-feira. Não vai. Você não vai recuperar dinheiro na segunda-feira. Você vai treinar. Mais cinco meses pra aprender. Aí você volta devagarinho. E você não vai recuperar esse dinheiro. Você vai fazer um novo dinheiro. Você vai produzir um novo capital com experiência, com calma, com disciplina, com prudência, com gerenciamento de risco, controle emocional. Se você não tem esse conjunto de características, trate de adquiri-las, porque o mercado não vai dar trégua pra você. Do outro lado da mesa tem um bancário lá com uma banca bilionária. Você acha que ele vai te dar trégua com dez contratinhos? Ah, não sonha, né? Você não é criança. Tenho certeza que no meu canal não tem nenhuma criança me seguindo. São todos adultos. Tá? Agradeço os extremos elogios lá da Solution Trade. De fato, o dinheiro é meu mesmo. Eu invisto. E tô tirando meu lucro. Quem quiser tirar o lucro como eu, tá lá o link na descrição. Não vou mais ficar fazendo vídeo de propaganda. É, pirâmide. Dinheiro é meu. Eu pus e eu gerencio minha grana, tá? E, galera, aqueles que se inscreveram lá, no meu link da Solution, eu mandei um e-mail só pra quem me inscreveu. Eu tô dando um bônus de 50 reais pra quem se cadastrar com o meu login, tá? Eu ativo a conta pra você. Daqui 12 dias, o seu 50 vira 60 reais. E aí, se você quiser sacar o 60, você saca. O 60 e vai tomar sorvete, vai tomar picolé. É o presente do mendigão, tá? Pra quem é cético. Tá? Pros animais céticos. Eu tô dando 50 reais pra você. Ok? Aí você clica lá, clica no link, valida, criou tua continha, eu vou ter o teu e-mail. E aí eu vou te mandar um e-mail pra você validar o teu bônus de 50 reais. Só pra quem é meu afiliado, tá? E eu sou o patrocinador. Tá bom, galera? Então quem recebeu o e-mail, é verídico, foi eu que mandei o e-mail, vou dar o bônus de 50 reais. Pra você que não acredita, você vai ver aquele 50 virar 60, porque 12 dias você vai sacar 60, ok? E ao invés de sacar o dinheiro, você reaplica ele, ele vai virar 120, 12 dias. Depois você reaplica. Entende? E vai reaplicando o dinheiro. E faça desses 50 reais que eu vou te dar de presente, mil reais. Pra montar tua banquinha. Aí o que você faz? Ao invés de sacar o mil reais pra ir viajar? Já não, você pega os mesmos mil reais que foi embolando e virou mil, reaplica os mil. E daqui 12 dias ele vai virar dois mil reais. É verdade? Teste e comprove. Eu tô te dando 50 reais pra que você aprenda a gerenciar, já que você não acredita nisso aí, tá? Então, não entra nessa se você é cético, tá? E pra quem se cadastrou no meu e-mailzinho lá, vou dar um bônus de 50 reais. Faça esses 50 reais virar mil, porque aí teu risco é zero, tá bom? Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Fechamento da semana aqui, ó. Fechamentinho da semana. Não consegui operar ontem, galera. Fiquei sem rede a tarde toda. Tá lá, galera. Essa é a semaninha aí do mendigão. 31 operações. Lucro bruto, 6,563. Deduzindo corretagens e emolumentos, 5 pau e meio, galera. Na semaninha é muita coisa. Não vou nem mostrar o meizinho aqui, porque aí vai ficar chato, né? E deselegante. Principalmente em respeito aos que tomaram loss hoje. Tá bom? Não, não tá bom não, porque aí o cara vai falar, ah, ele não quer mostrar, porque ele tomou um stop loss, né? Ele não quer mostrar porque ele tomou um stop aí de 4 mil. E aí não quer manchar, ah, tomar na rabiola, viu? E aí eu fico irritado. E eu recebo e-mail, né? Romulão, por que você não fez vídeo ontem? Você foi estopado? É brincadeira, né, galera? E eu recebo e-mail todo dia. Ah, piramideiro, ah, escambau A4, o dinheiro é meu. E ontem ainda tô te dando 50 reais pra você ligar de ser bobo. E aprender a ganhar dinheiro na bolsa. Monta tua banca e vai ganhar dinheiro e vai ser feliz. Dinheiro é meu, o problema é meu, o problema é meu. Vai ficar mandando mensagem no meu comentário. É, Romulão Pirâmide, eu vou bloquear você do meu canal. Vai lá nos outros canais lá, sei lá que canal que você quer curtir. Vaza do meu canal, eu tô preocupando com você. Tá lá, galera, esse é o meu e-mailzinho, até o presente momento. Tá lá, ó, do dia 1 do 8 ao dia 23 do 8. Ainda não fechei o mês, tá? Lucro bruto total 21 mil e 457, deduzindo corretagem e emolumento. Que é muita grana de corretagem e emolumento, né? É muita grana. Tá lá, deduzindo corretagem e emolumento. Sobra 17.761. É pouco ou quer mais? Né? Ah, Romulão, você vai ficar mendigando de meio e meio e ponto. Galera, aprende o joguinho. Para de falar abobrinha. Eu desafio qualquer trader aí a aparecer aqui e bater de frente comigo e mostrar resultado. Não aparece. Não aparece porque eles querem vender curso, né? Querem vender curso com fã de febola. Galera, o agendamento lá da minha mentoria já tá passando de novembro. Tem agendamento pra novembro. Não consigo atender todo mundo. Não dá. Então é possível ganhar dinheiro? É, nítido. Tá aí. Mas vai com prudência. Vai com cautela. Não vai fazer o scalp reativo com 30 contratos na mão. Você tem uma banca de 3 mil, né, galera? Não é compatível. Vai perder o teu dinheiro. Vai, vai, vai. Não tenha dúvidas. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês um ótimo final de semana de muito treino, muita dedicação e muita disciplina. Tá? E se tomou um loss hoje, não abaixa a cabeça, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e bora treinar. Eu me senti assim como vocês. Durante um ano e meio eu só perdi no mercado, tá? Fui insistente. Mas eu aprendi a operar pequenininho pra hoje operar um pouquinho mais pesado. Tá bom, galera? Fico por aqui. Ótimo final de semana e agora eu fui de vez. Galera, quem não se cadastrou ainda no meu link, cadastre-se lá e vai ganhar o bonuzinho aí de 50 reais pra começar a evoluir a tua banca. Ah tá, detalhe. Só os 20 primeiros, né? Eu não vou pagar 50 reais pra um milhão de pessoas aí. A minha banca vai pro Beleléu. Tá bom, galera? Os primeiros 20 inscritos lá na Solution, eu pago 50 reais pra você transformar os 50 em mil. E aí você reaplica os mil e transforma ele em dois. Grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Chama a vinheta. Vem! Fiquem com Deus e até a próxima.